O cabelo tá muito cocôzado, tá pingando o óleo dele. Dá pra fritar dois ovos, cinco batatas fritas e três hambúrgueres, peixe um monte de especial, cebol e piques. Galera, olha essa blusa que eu estou usando! Vocês vão ficar chocados. Vamos lá, gente. Calma, vocês estão muito nervosa. Eu vou mostrar. Só não repara a unha da gente, porque eu esqueci de tirar o borrado. Eu já pinto a unha, quer que eu tire o borrado? Tá disparaçado, meio rara? Olha, fiquem calmos. Olha lá. Primeiro encontrinho, pérolas da Jaque. Tá pensando o quê? Essa blusa será entregue pra vocês no dia do encontrinho. Eu vou dar essa blusa para as 30 pessoas que chegarem primeiro. Aí chega lá a pessoa e fala assim... Tu pode dar uma blusa pra todo mundo, cara? Eu disse 30, hein? Chega cedo pra tu receber esse negócio aqui, filha. Se tu for magrela, tem pra tu. Se tu for gordão, tem pra tu. Se tu for mais ou menos, tem pra tu também. Achei que eu tô com batom no testo. Ai, Deus do amado, tira todo mal. Esse é o recadinho. Vocês podem pensar que não, mas eu tô sempre lá nos comentários de vocês. Pode ser comentário ruim, pode ser comentário bom, eu tô lá. O vídeo de hoje é o Lendo Comentários. É muita gente sem noção. Tipo eu. Vem comigo. Maria Oliveira comentou assim... Ah, que você pode ser até legal, mas você não é a única do mundo. Tu tá querendo me ofender? Deixa eu ler direito, porque eu sou lerda mesmo pra entender até a ofensa. Ofendeu. Não sei se eu tô passando pra Maria, que eu sou a mais top do mundo. Eu sou mesmo, mas eu não tô querendo... A Maria não foi com a minha cara. Nem eu com a dela. O mundo da Lohane comentou... Eu tenho 10 anos e eu quero menstruar... Eu tô lendo isso mesmo, gente? Eu quero menstruar logo! Eu acho que ela tá achando que menstruar só chocolate, que vai sair lá dos negócios dela. Lohane, minha amiga. Eu era igualzinha a tu. Eu vou te contar uma coisa. Quando eu mestruei... Foi lindo, Lohane. Até chorei. Eu adoro esse comentário. Já que, desculpa a pergunta, mas teu peido fede... Lohane, Lohane. Nenenzinha. Então, o meu peido, ele tem um cheirinho de... Vamos lá, baumilha. Eu não acho que o meu peido fede. Mas aqui em casa eu meio que já ganhei um troféu de peido mais fedido. Aí você comentou assim... Quem acha ela engraçada, curte. Eu fiquei muito feliz com todas as curtidas. Eu nem pensei em desistir do canal, não. O que é isso? Agradeço muito o carinho de todos. Continue assim, hein. Denise Souza comentou assim... Nossa, meu... A idade... A imagem está perfeita. Obrigada. Porque agora eu tô pegando o celular da minha irmã. Que é esse celular aqui. Olha lá. Tá vendo? É esse celular aí. E eu gravava com a minha câmera. Que tipo, ficava uma luz. Que não dava nem pra ver o meu nariz quase, gente. E olha que é difícil, hein. Que esse negocinho aqui ocupa a tela inteira. Amanda Rodrigues comentou... Vamos dar like porque a coitada tá sofrendo. Eu tô com cara de sofrida, gente. Eu acho que tá. A vizinha comentou assim... Assista todos os seus vídeos. Mas eu preciso de ajuda. Um menino... Me pediu em namoro e eu não aceitei. Agora ele está namorando com a inimiga. Que pesado. O que eu faço, Jack? Gabi. A Gabi tentou se fazer de difícil, mas não deu certo. Porque o menino meteu o pé. Isso que eu acho errado. Se você gosta realmente da pessoa... Por que que tu vai brincar com ela de ficar falando não? Gabi, talvez você saia com depressão aqui do meu conselho. Você deveria ter aceitado, já que você gosta dele. Mas como você não aceitou e ele já está com outra pessoa... O conselho é... Esquece ele e fica louca. Louca, louca. De refrigerante, pelo amor de Deus. Samela Maia Maurício comentou... Querida, você só está botando vídeo chato. Eu tento passar para vocês o melhor que eu consigo. Se você tiver alguma ideia de vídeo melhor... Você coloca assim... Jack, é esse aqui que eu quero. Porque teu vídeo está uma bosta mesmo. Aí você deixa assim no comentário que eu vou falar... Poxa, Samela é brigadão, cara. Você é um anjo. A pessoa responde assim super calma, né? Mas a vontade é de falar um monte de bosta. Dá um soco no meio da foda. Hello, o Nutella comentou... Prefiro os vídeos antigos. A gente tenta melhorar para a pessoa falar que prefere os vídeos antigos. Eu cago. Ai, gente, dá uma monta de cagamento. A Suzy Franco comentou... Cara, só eu acho que ela é muito igual a Shakira. Gente, parece gêmea. Ah, Suzy, fala sério. A gente não tem nada a ver com a Shakira. Se eu falasse Beyoncé, a gente já... A Ana comentou assim... Eu odeio você. Apesar. Cadê a paz no coração, Ana? Também te odeio. Mentira. Ana, eu te amo, tá? Porque eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Só por causa disso. E se eu fosse isso... Eu ia amar mesmo assim porque... Nem conheço a criança, gente. Vânia Lima. Muita besteira. Aff. Inclusive, seu comentário, né, queridinha? Tchau, tchau, bufô. Eloá comentou... Por que agora só tá vindo comentário negativo? Porque eu já tô ficando estressadora. Meu sangue tá vindo pra cabeça. Eu nunca vou me inscrever nesse canal. Graças a Deus. Porque pessoas como você... Eu prefiro bem longe. Tchau, bufô. Eu amo vocês, gente. Se esses foram os comentários, deixe seu gostei. Se inscreva no canal. E, ó... Não comentem besteira. Obrigada por todo o carinho. E eu tô indo, mas eu volto, hein. Lembrar de pedir pro meu pai pra amassar aquele negócio ali. Pode deixar, gente. Grande beijo no core. Contrinho, hein. Tchau, 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 tchau.